Futebol, Santos vence São Paulo no Pacaembu e segue firme na briga pelo G3 do Brasileirão. O único gol da partida saiu logo no primeiro minuto do segundo tempo. Copete recebe o passe de Lucas Lima e marca. Final no Pacaembu, Santos 1, São Paulo 0. Mesmo com a vitória, o Peixe permanece na quarta posição, agora com 54 pontos. Domingo, Alvinegro Praiano volta a campo contra o Grêmio às 7h30 da noite na Vila Belmiro.